Na aula de hoje vamos precisar de uma garrafa, uma garrafa perto de 500 ml. Eu vou recortar essa parte da tampa dela. Eu vou botar a terra, 6 cm de terra e botar algumas sacolinhas de plástico e passar uma fita crepe aqui em cima, para ficar assim. Para forrar esse corpinho, nós vamos precisar de um retângulo de TNT de 31 x 26 cm e vamos botar um círculo aqui embaixo para poder fazer o apoio do fundo. Esse círculo mede 13 cm e vou precisar de uma base de papelão para botar aqui no fundo assim e depois vim com o saquinho de TNT e forrar a garrafa. Depois de forrada, ela vai ficar assim. Eu já fechei aqui em cima um fuchico. Vai ficar assim, toda a erva. Essa daqui é a base para o nosso corpinho. Vamos deixar reservado. Vamos fazer a cabecinha. Para a cabeça, eu vou pegar um círculo de 12 cm no feltro duplo, riscar, costurar, recortar, desvirar e encher. Aqui em cima tem a abertura, lá no molde vai estar mostrando a vocês. Que é por onde você vai fazer todo esse processo de desvirar e encher ele. Depois você fecha. Essa cabecinha, você vai assistir o vídeo que tem da porta-talheres de Índia. É do mesmo jeito, é a mesma cabecinha, viu? Eu já trouxe ela aqui adiantada. O rostinho está mais ou menos pintado, né? Vamos continuar a pintura do rostinho logo, para deixar secando, para a gente continuar o passo a passo dela. Vou pegar a maquiagem. Pega um pouquinho do excesso. Vamos fazer a bochechinha dela. Pega mais um pouquinho do outro lado. Para quem não me conhece, eu sou Josineide Nunes. Estou aqui do canal Arteira Josi Nunes. Nós temos vídeo novo toda terça e toda quinta. Às sete da noite. Vou pegar o boleador e vou fazer o pinguinho. Uma tinta branca. Tinta para tecido. Vamos botar o pinguinho de luz aqui no olhinho. Eu botei nessa pontinha de cá do olhinho. Vou botar nessa pontinha de cá. E uma pequenininha aqui embaixo. E outra aqui embaixo. Agora eu venho, boto um pinguinho aqui na bochecha. Só para dar um charme. Do outro lado também. Agora nós vamos fazer os cílios dela. Vou usar a canetinha piloto da ponta fino. Quando for usar a canetinha, tanto a piloto, a micron, sempre a parte do preto do olho tem que estar seco. Porque se não, quando você tocar na tinta, vai entupir a pontinha da sua caneta. Vou botar os cílios dela. Fica bem charmosa. Vou botar aqui o quanto que eu quero que fique a sobrancelha dela. Já para a sobrancelha, eu vou pegar a piloto da ponta mais grossa. Isso daqui é 2.0. Vou pegar desse ponto. Para cá. Só que eu não vou fazer o risco reto, não. Vou fazer ondinha. Só para... Uma brincadeirinha. Só para dar um charme a mais nela. Assim. Eu vou pegar uma tira de feltro branca. E vou imitar uma cianinha. Se você tiver cianinha, você coloca cianinha. Se não tiver, pode fazer com o feltro. É só fazer as ondinhas de um lado. E depois as ondinhas do outro lado. Imitando, vai vendo assim a cianinha. Eu já fiz isso em toda a tira. Eu fiz logo uma faixinha grande. Você acha que vai precisar também para o bracinho dela. Eu vou deixar secar. Para não correr o risco de borrar o rostinho. Depois deixar e fazer esse acabamento. Vou deixar ela aqui do lado. Vamos voltar para o corpinho. Para o vestido dela, eu peguei... Uma faixa de 50 por 29. Fiz a bainha de um lado. Do outro lado, eu vou fazer o fechamento sem de fuxico. Só que eu quis fazer um detalhe aqui na roupinha dela. Pelo lado direito, eu coloquei um biquinho de renda e uma fita. Fechei a costura, né? Fechei a costura, né? E ficou assim. O retângulo de 50 por 29. Aqui na parte do pescoço. Eu já fiz o pescoço todinho. E nós vamos botar a cabecinha dela para depois vir e botar o vestido. Vou pegar essa parte da emenda e deixar para trás. E aqui eu vou colar a cabecinha dela. Nesse ponto. Vou colar essa cola. Tenho certeza que não vai se soltar. Eu vou deixar ela reservada no cantinho secando essa cola. Para nós continuarmos o passo. Só vou botar uns alfinetes aqui para prender a cabeça dela no corpinho. Só para não correr o risco de abrir essa cola. Esse lado. Botar um alfinete na parte de trás também. Só para não perder tempo, tá gente? E vai ficar segurando a cabecinha dela. Reserva aqui do lado. Nós vamos fazer agora o bracinho. O bracinho eu peguei o molde. Não se preocupe. O molde vai estar na descrição do vídeo, viu? Eu risquei no feltro duplo. Posturei. Vamos desvirar. Esse bracinho, a cabecinha é a mesma coisa da díndio. A diferença do bracinho é porque no da díndio, no talher, eu enchi só a metade, né? Esse não. Esse aqui vai encher ele todo. Encher ele todo cheinho. Não precisa ficar muito duro, não só. Não vai ficar nenhuma parte vazia, viu? Fica assim. Aqui na abertura eu vou passar cola. E fechar. E fechar. Depois que ele fechou, tô fechendo aí, eu vou fazer a manguinha do vestido. Eu usei um círculo, o mesmo círculo que eu usei pra cabecinha, viu? E passei uma rendinha ao redor de todo ele. Não precisa fazer prega na renda. Porque quando a gente fizer um fuchico, pra botar o bracinho dentro, ele vai franzir. Passei o alinhavo. Ao redor aqui de toda a renda. E aqui dentro eu vou encaixar o bracinho. Tá vendo? Quando eu puxo, ele automaticamente já franziu. Então, não preciso fazer preguinha nenhuma. Agora aqui, eu vou arrematar o nozinho. Pego a minha agulha e vou transpassar desse lado pro outro. Mais uma vez, de frente pra trás. Isso é pra garantir que o bracinho não vai se soltar de jeito nenhum. E aqui eu vou arrematar de novo. Pra deixar ele bem firme. Aqui eu já tô com os dois bracinhos prontos. Vamos voltar agora pro vestido. Vou pegar o corpinho. Vou tirar aquele alfinete que eu botei pra prender. Não pode esquecer, viu gente? Cuidado. Vou pegar os dois alfinetes. Vou tirar os dois alfinetes. Aqui tá o corpinho. Agora eu vou vir com a parte de cima do vestido. E vou vestiando. Já tá feita a linha árvore. É só puxar o transito. A parte da emenda eu deixo pra trás. Aqui. Gente, essa linha verde que eu tô usando é linha de pipa. Só que ela é colorida. Eu tô usando a verde pra... Pra... Poder aparecer melhor no vídeo, né? Às vezes a branca não dá pra ver direito. Você já se inscreveu no canal? Inscreva, curta, comente. Compartilhe com as suas amigas. Manda esse vídeo pra aquela sua amiga que tá triste. Que tá desanimada. Mostra a ela quanta coisa bonita tem pra fazer. E deixar a tristeza de lado, né? Vamos nos animar. Aqui ficou a parte de trás. Assim ficou a parte da frente. Deixa eu espalhar aqui o transito. Eu vou ver aqui aonde eu vou colocar o bracinho. Eu quero ela olhando de lado. Se eu quiser estar olhando de frente, veja só. Eu vinha com os bracinhos e posicionava aqui. Mas eu quero como se ela tivesse olhando de lado. Assim. Antes de colar o bracinho, eu vou vir aqui, levanto o vestido dela e vou passar cola na parte onde eu sei que eu vou colar o braço. na parte de trás também. Aonde eu vou colar o braço, eu faço isso. Tendo o vestido no corpo. Assim. Eu vou posicionar esse bracinho dela aqui e esse outro aqui. Vou vir com a cola. Eu vou botar pra baixo aquela parte que eu rematei, viu? Pra não ficar o nózinho aparecendo. Vou colar aqui assim. Viro o lado. Essa outra eu quero aqui assim. Não vai ficar as duas na mesma posição, não. Vai ficar um mais pra cima e outro mais pra baixo. Assim. Um mais pra cima e outro mais pra baixo. Desse jeito. eu vou vir com o alfinete de novo. Você em casa, com mais calma, você vai poder ficar segurando, né? Mas aqui o vídeo não fica muito longo. mais do que já fica, né, gente? Vocês me descumprem. Vamos fazer agora alguns charmes pra ela. Eu quero que ela tenha uma sacolinha. eu peguei o retângulo e vou colar aqui as duas laterais. Vou passar um pouquinho de cola de um lado. Um pouquinho do outro. Venho com essa outra parte e junto tudo aqui. aqui na parte de cima. Vou passar um pedacinho de feltro, uma tirinha de feltro, que eu cortei com aquela tesourinha escalope. Mas você pode botar uma renda, você pode botar uma fita, alguma coisa só pra dar um charme a mais na bolsinha dela. aqui e assim. Corta aqui essa ponta. Corta aqui essa ponta. Corta essa outra. Agora eu vou pegar ela mais uma vez e vou ver aqui a altura que eu vou querer essa bolsa. Essa bolsa vai ficar aqui de lado. Aqui eu vou ter a alça dela que vai transpassar pela cabecinha dela. Dá uma volta todinha e vai vir aqui. Tá vendo? Vamos ver quanto é que vai dar. Essa tirinha ela tem um centímetro. Vai cortar uma tira de um centímetro por trinta centímetros. Para fazer a alça da bolsinha dela. Tira aqui o excesso. Faço um pouquinho de cola. Prendo aqui na parte de trás. Aperto bem. Eu tenho que botar essa bolsinha antes de finalizar ela. Porque ainda vai vir o chapéuzinho dela, né? Senão depois fica ruim de passar. Desse outro lado. E aí? Tá gostando do vídeo? Comente. Não esqueça de curtir, gente. Vocês estão esquecendo de curtir. Comente, curta. Compartilhe, se inscreva. Essa bolsinha é mais ou menos aí. Agora nós vamos com algum adereço dessa bolsinha. O que que ela vai levar nessa bolsinha? Nessa bolsinha ela vai levar pirulito. E eu fiz quatro pirulitos. Eu usei o canudinho. Esse canudinho é reciclado, tá gente? Foi do todinho. Eu reciclei. Lavei, higienizei direitinho. E agora eu tô usando aquele espirulitozinho que vai na bolsa dela. Pra bolsinha dela não ficar tão murchinha, eu vou botar um pouquinho de enchimento. Esses espirulitos é feito igual a balinha que eu fiz. Da dinde ou porta talheres. Do mesmo jeitinho, tá? Assista o vídeo. Vou botar um pouquinho de enchimento aqui. E vou vir com os pirulitos e colar aqui dentro. Faço um pouquinho de cola. Encaixo o olho. Esse teatro de cola é horrível, né? Mais um. Nossa meninada vai amar quando chega na sua casa aqui e vê em cima da mesa essa lindeza. Uma ginger com a bolsinha cheia de pirulitos. Mais um pirulito. E mais outro pirulito. Quatro pirulitos. Quatro pirulitos. A bolsinha dela tá recheada. Aqui na manguinha eu vou botar um lacinho. Já já fiz, tá? Aqui. Eu fiz esse lacinho na fita número 1. Um lacinho simples. Boto de um lado. Primeiro, coloco do outro. Vamos tirar o alfinete. Vamos tirar o alfinete do outro lado também. Assim. Segura um pouquinho. Vamos lá tirar o outro alfinete. Olha que mata. Fica hermosa. Ah, eu já tô amando. E vocês? Agora, se o rostinho dela já tá seco, eu vou botar esse detalhezinho aqui ao redor do rostinho dela. É como se fosse um glacê. Porque a ginger, ela é um biscoitinho. Começa aqui de trás. E vou dando uma volta aqui ao redor da cabeça dela. Assim. Olha que lá tá ficando charmosa. Andando a volta com calma. E vou finalizar no encontro aqui das duas pontinhas. Assim. Aí aqui eu corto esse excesso. Olha que nada. Tá ficando fofo. Aí agora. Veja só uma coisa que aconteceu aqui. Que eu vou mostrar a vocês. Como a gente resolve. Vê se dá pra vocês verem daí. Aqui esborrou um pouquinho da cola. Tá vendo? Eu apertei. Não tinha muita cola. Ela esborrou. E ficou aparecendo. Eu limpo a pontinha da minha pistola. E faço nela. E ela sumiu. Ela derreteu. No que ela derrete, ela some. Veja como ela tá ficando. Agora nós vamos botar esse mesmo detalhe ao redor do bracinho dela. E assim. A emenda vai começar aqui por trás. Olhando a volta. E toda a mãozinha dela. Será que vai dar um charme? Um pouquinho de charme a massa. Aqui. Eu vou finalizar aqui. Corto o excesso mais uma vez. E a questão junta esse lado. Agora a mesma coisa. Eu faço do outro lado. Vou fechar a parte dentro. Dou a volta. Você pode fazer também com um peso de porta. Mas ninguém tem coragem de botar no chão não gente. Tá muito linda a peça. Só as pernas botando no chão. Mas se a pessoa quiser. É só encomendar como peso de porta. E aí a pessoa faz como peso de porta. Essa daqui vai pra mesa. Um instante. Com uma bancada. Basta ficar fofa. Agora nós vamos pegar. Um círculo de 23 cm. No tecido xadrez. Eu enchi ele. Fiz o fuxico. Enchi. Esse aqui vai ser a touca dela. Deu o enchimento. Fiz o fuxico e enchi. Deixo mais ou menos. Pra ver a abertura que fica. Uma abertura de 6 cm mais ou menos. Eu venho aqui e arremato. Piro a linha. Esse aqui já é o chapéuzinho dela. Vamos pegar ela mais uma vez. Aqui é o seu chapéu. Não posso botar muito aqui. Porque ainda vai vir a faixinha do chapéu. Eu passo cola. Um pouquinho de cola dentro. E ao redor do fuxico. Deito ela mais uma vez. Aqui eu vou. Enfaçar. Esfaçando um pincinho. Fechando bem a cola. Eu peguei uma tirinha de feltro branco. Medindo 27 por 6. Eu vou dobrando a pontinha. Pra dentro. De um lado e do outro. Pra fazer um acabamento mais bonito. Desse lado e desse outro lado. Mais uma peça de natal. Com material reciclado. Usamos uma garrafa pet. De 500 ml. Fica assim. Isso aqui eu vou passar ao redor. Da touquinha dela. Vamos começar aqui por trás. Vamos fazer. Levanta aqui um pouquinho. Vou falando. Vou fazendo isso ao redor de toda a cabecinha dela. Me calma. pegando essa voltinha, apertando para a cola pegar bem no terceiro e no feltro. Volta aqui de novo, pega um pouquinho de cola, aperta e segura mais tempo para fazer aqui, ajeitando, com calma que tudo dá certo, apertando, agora nós vamos descer com o estrançado. Volta aqui, passo mais cola, vou descendo, e vou encontrar com a outra ponta lá atrás. Ai como ela está linda, vou finalizar aqui. Faço cola de novo, vem para cá e finalizo. Diga ai se ela não está charmosa. Agora nós vamos fazer uma outra coisa que eu queria ensinar a vocês. Nós vamos fazer essas balinhas. Essas balinhas eu usei feltro, enchimento e fio de overlock. Eu peguei um quadrado de sete por sete, e faço cola em um dos lados para fechar assim. Aperto bem, vou pegar um pouquinho só de enchimento. Coloco mais ou menos até a metade. Assim. Estou mais ou menos na metade. Pega essa parte da emenda, bota para cima. E vou juntar aqui, franzi de um lado. Vou pegar o fio de overlock. Quem trabalha com meia de seda sabe. O fio de overlock, você pega ele. Dá voltas, umas dez voltas. Puxa e ele não se demorcha mais. Se você quiser, não teve o fio de overlock, pode dar um pouquinho. Não tem problema. Eu queria mostrar isso a vocês, porque tem meninos que não conhecem. Fica desse lado assim. A mesma coisa, eu vou fazer do outro lado. A abertura aqui. Eu vou dar uma franzidinha aqui assim. Segura uma ponta. E dou voltas para o outro lado. Umas dez voltinhas. Só para fixar bem o fio. Do outro lado, volto para cá. E assim fica a nossa balinha. Pronto. Agora, eu vou vir com essa balinha e vou botar uma aqui no chapéuzinho dela. Ele cola e bota aqui. Posso botar na mãozinha dela. Ela está distribuindo doce. A Jindia gosta muito de doces, então ela está dando docinhos, balinha, pirulito para a criançada. Vou botar o alfinete aqui para segurar essa. Na outra mão, vou botar vermelhinha. Na outra mão, vou botar vermelhinha. Tenho aqui uma parte que está com a emenda. Passo cola e boto na outra mãozinha dela. Pego o alfinete mais uma vez. E prendo. Vou segurar. Essa outra. Essa outra aqui eu vou colar aqui na bolsinha dela. Assim ainda. Agora, no pescoço dela, nós podemos botar o alfinete. Vamos fazer um lacinho simples. Vamos ir colocar aqui no pescoço dela, então, com uma renda. No pescoço dela, eu resolvi botar uma rendinha. Peguei cinquenta centímetros, transi. Vou botar aqui ao redor do pescoço dela. Vou arrematar aqui atrás. Arremata. Depois que você arrematar, você vai ajeitar o franzinho. Vou botar aqui. Vou botar aqui. Arremata duas vezes. Corta. E aí, meninas, o que vocês acharam da nossa aula de hoje? Ficou muito fofo, não foi? Eu sei que já tá demais, mas tá faltando uma coisa ainda. Tá faltando um lacinho. E pra variar, ele tem brilho. Dourado. Lacinho com fio dourado. Vamos fazer o lacinho. Já estamos finalizando a nossa peça. aqui. Corto na diagonal. O outro lado também. Fazendo com a esquerda. Março a ladinha aqui na ponta, só pra não enluxar. E agora eu venho, passo cola e coloco aqui no pescoço dela. E assim, termina nossa unha de olho. Nossa díndia doceira. Uma decoração para a mesa. Me digam aí, gostaram da nossa aula. Até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.